A gente vai meter a porrada nas rebotadas A luz da radioa nova é assim, ó Para de ser rebotada, escuta o papo e fica estrela Se passar e jogar o cabelo, te meto porrada e te desce mais Se passar e jogar o cabelo, te meto porrada A irresaltada! É só rodar as gostosudas E é bom ficar ligado Jabaldina, Naria, Boninas, Atene, Navar e Sacó, Afirado E de surreguera, digo imenso pra quem tem Quem tem, quem tem, quem tem exposição Morrendo vai morrer É ação da peste do Senhor Eu網inkoo, Marinha A mandina, Marinha, Boninas, Atene, Natal e Casó Não pega a cavala! Boginda, Galinha, California A mandina, Marinha, Boninas Vai bambina, maní a rep로 Meu irmão de palina Sem organização Que esferim Acチャンネル tá Ajudar E Para de ser igualdade, escuta um papo e fica um estresse De passar e jogar o cabelo, te ver da porrada A irresaltada É uma jornada, nós gostamos da vida E é pra ficar ligado É uma dica na ira, bonita, só tem de nadar E se vai ter uma dica, não é só pra quem tem É uma dica na ira, bonita, só tem de nadar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL